Olá, está começando mais um programa Escolas do Conhecimento, idealizado e produzido pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje nós começamos o programa conversando com o pessoal da Escola do Mar Ciência e Tecnologia. Quem está com a gente virtualmente é o professor Júlio César Leão, ele que é mestre em Engenharia Ambiental, professor dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Mecânica. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, Cátia, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Univale. Muito bacana, prazer em recebê-lo. E quem está com a gente também aqui presencialmente no estúdio é o professor Rodrigo Santana, ele que é mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental aqui pela Univale e professor de alguns cursos aqui. Você que está em casa deve conhecê-lo, de Ciências Biológicas, Oceanografia, Engenharia Ambiental e Sanitária e também Ciência da Computação, onde se dedica ao ensino de Estatística e Ciência de Dados. Seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Cátia, boa tarde, pessoal. Muito bacana receber vocês aqui hoje pra contar pros nossos ouvintes e telespectadores um pouco mais sobre uma parceria da escola junto com a Defesa Civil. Eu gostaria que vocês nos explicassem de que fórmulas voluntárias aqui da Universidade auxiliaram a Defesa Civil Regional com estatísticas e também na modelagem do crescimento da Covid-19 na região da Anfri. Fiquem à vontade. Perfeito. Inicialmente, logo após o surgimento da Covid-19, principalmente em março do ano passado, praticamente agora um ano que estamos convivendo com essa doença, a gente já foi procurado pela Defesa Civil, que nós já temos de longa data um trabalho com as defesas civis das regiões, as defesas civis municipais. E elas são unidas, de certa maneira, pelo Centro Integrado de Riscos e Desastres, o CIGERD, que é uma entidade do governo do Estado. Pois bem, desde aquela época foi feita essa demanda, surgiu essa demanda, de acompanharmos matematicamente a evolução da doença e poder auxiliar também a Defesa Civil e as prefeituras na tomada de decisão, de acordo com a evolução desse quadro em cada município. Perfeito. Professor Júlio, explicando então a respeito dessa parceria, e eu gostaria de saber se os alunos participaram efetivamente desse projeto, se eles participam, qual é a influência da galerinha que está em sala de aula, seja remoto ou presencial, nesse trabalho em parceria com a Defesa Civil? Bom, esse ponto é extremamente importante. Como o professor Júlio colocou, lá no início da pandemia, nós estávamos levantando, compreendendo o que poderia vir, o que poderia acontecer. Tínhamos algumas ideias de como poderíamos pensar as análises e projetar esses processos de crescimento de infecção, baseado em conhecimentos demográficos, populacionais, uma taxa de infecção é uma taxa de crescimento populacional de alguma forma. e, é claro, a gente estava em sala de aula, dando aula justamente de modelagem, de análise de dados para cursos como ciências biológicas, como engenharia ambiental, sanitária, sonografia, ciência da computação. Então, justamente naquele momento, começamos a pensar em algumas soluções. E os modelos, no final das contas, que foram concebidos para a projeção de curto prazo, projeção dos próximos 10 dias da taxa de infecção, eles foram concebidos completamente em sala de aulas. Foi um debate, uma discussão teórica entre os professores, mas com o auxílio dos alunos. E o acompanhamento da evolução, município a município, pelos modelos preditos pelos alunos, para ver a acurácia dessa informação. Então, a gente levou a problemática do mundo real, da comunidade, para dentro da sala de aula, resolvemos o problema matemático e retornamos para a comunidade. Então, isso foi muito interessante, porque foi trazer o problema para a sala de aula e mostrar qual é o potencial desses alunos, qual é o potencial daquilo que eles veem na teoria em sala de aula para o mundo aplicável. E, no final das contas, como o Júlio comentou, iniciamos aí trabalhando com os municípios da Anfri. Em determinado momento da história, a gente foi evoluindo para outros municípios vinculados à defesa civil. Daqui a pouco, nós estávamos atendendo aí 60, 68 municípios, modelando diariamente qual seria a previsão da taxa de infectados, do número de infectados para os próximos 10 dias. Significa que deu muito certo, né? Exatamente. Muito bacana. E, para explicar para o pessoal que está em casa, nos ouvindo e nos assistindo, de uma forma bem didática, como é que funciona a análise desses dados? Como que chega para vocês? Vocês juntam esses dados e depois servem, então, para os órgãos públicos traçarem metas e objetivos através dos dados que vocês coletam. Como é que funciona isso, de uma forma bem didática, para o pessoal entender? Acho que a gente teve, vamos fazer uma embolada aqui na resposta, Júlio, mas acho que a gente teve vários momentos. Acho que o primeiro momento, a primeira fase, lá no início, era entender o que a gente teria acesso de informação. Então, esse foi o grande desafio inicial. A partir desse momento, que a defesa civil foi compilando informações do número de infectados por município, diariamente, a gente conseguiu começar a pensar em que tipo de resposta. Então, a compilação dessa informação, dessa parceria entre universidade e defesa civil, se deu desde a origem da compilação, com a defesa civil levantando essas informações, reportando para nós, passando a informação de um formato dado bruto. A gente consolidou algumas formas de trabalhar esses dados, gerou lá os trabalhos realizados pelo professor Marcos Poletti, no laboratório de geoinformação. E ele consolidando os boletins diários dessa informação e o reporte dessa informação para a nossa parte de modelagem, para a construção, então, dos modelos de predição futura. Então, esse trabalho de levantamento de predição, de modelos de predição, de entrega de informação, se baseou fortemente numa relação direta entre o que estava acontecendo na ponta, através da defesa civil, dos hospitais, do atendimento, dos testes sendo realizados, e o repasso de informação e organização por parte da universidade, e assim, a análise posterior. Isso é muito bacana, porque tem o site dados.itajaí.sc.gov.br.covid19, que foi uma criação também, não só para vocês coletarem esses dados e fazerem a pesquisa, mas também disponibilizar esses dados para o acesso de todas as pessoas. Isso também me parece, assim, uma combinação perfeita, né? Que vocês fazem todo o estudo, o levantamento e a divulgação para quem tiver interesse em acompanhar, né? Exato. E é interessante a história desse site, porque ele é um produto gerado na pós-graduação em Big Data. Então, foi um trabalho de sala de aula. Também. Também, na disciplina de análise de dados e visualização de dados, né? Que o grupo de alunos que estavam fazendo as duas disciplinas toparam o desafio de construir um produto, um produto entregável para a comunidade. Tivemos vários grupos fazendo produtos diferentes, mas esse grupo, em específico, olhou para os modelos de predição e gerou um produto que é o site, que é um modelo de predição, que é uma entrega de informação para o município de Itajaí. E hoje está lá vinculado à Prefeitura de Itajaí, e esse site respondendo diariamente qual é a previsão lá do número de contágios, número de óbitos, número de infectados em tempo real. Então, mais um desafio, prova de que, em sala de aula, essa união ciência-comunidade, a gente consegue entregar uma informação interessante, uma informação útil, né? Completa, né? Exato. O professor Júlio está com a gente remotamente, participando do Escolas do Conhecimento de hoje. E, para a gente fechar o programa, passa muito rápido. Quero que o senhor destaque para a gente a experiência de estar à frente de um projeto tão importante que envolve os acadêmicos e que cumpre esse papel extremamente importante que a Univale tem com a comunidade. Qual é a sensação? Bom, eu só gostaria de retomar ali a parte da pergunta que vai fazer a minha conclusão, que é o seguinte, quando nós recebemos dados numéricos numa tabela de número do ESUS, onde tem pacientes, doenças, enfermidades e tudo mais, é uma tabela gigantesca de dados, tá? Então, nós estamos falando o quê? Em milhares de dados. E o que a universidade consegue fazer é o quê? Pegar todos esses dados, transformar em mapas, mapas coloridos, onde a gente pode indicar aqui em tal município, outro município, a situação é mais grave, aqui já está se aliviando, ou estamos numa ascendente. Então, talvez assim, a maior lição para nós foi o quê? De permitir que a universidade transformasse toda essa quantidade de números que não seria acessível à população como um todo e transformá-lo em informação, informação útil ao tomador de decisão. Ou seja, o que mais nos orgulha é poder saber que hoje nós estamos dando uma informação que ela é útil ao prefeito, que ela é útil ao secretário do Estado, e que podem auxiliar nas políticas públicas para a nossa saúde, para evitar, inclusive, o que aconteceu em outros estados, que por uma questão de elegância eu não vou nem mencionar aqui, mas é importante, nós temos ciência que hoje Santa Catarina vive um aumento, em algumas regiões tem um aumento muito grande da Covid, e nós não podemos nos descuidar. E exige agora uma outra fase, que é o que? Intensivar o número de pessoas vacinadas e fazermos com que o nosso estudo não seja só mais de predição, mas também de um acompanhamento do quanto a população está sendo protegida à medida que ela vai se vacinando. Perfeito. Muito obrigada ao professor Júlio César Leão, mestre em Engenharia Mental e professor de alguns cursos aqui da Universidade, e também o professor Rodrigo Santana, que estiveram com a gente hoje no Escolas do Conhecimento. Até a próxima. Obrigada. Música Legenda Adriana Zanotto